A braquiária MG13 Brauna apresenta boa produção de forragem, rápida rebrota, boa qualidade nutricional, tem hábito de crescimento prostrado, melhor cobertura de solo, é tolerante a cigarrinha e é indicada para cria, recria e engorda. Em Cuiabá, no Mato Grosso, na nossa unidade Fabril, acompanhamos o excelente desempenho da braquiária MG13 Brauna. Conversamos com Sidmar, mais conhecido como Magal, que é supervisor comercial do Grupo Matsuda em Cuiabá. Estamos aqui na unidade Fabril do Grupo Matsuda em Cuiabá. Aqui nós temos a fábrica de mineral, temos a fábrica de pet e nós temos o nosso centro de distribuição de sementes, onde esse centro de distribuição atende a Mato Grosso, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas e uma parte do Pará. Aqui nós temos uma área de 60 hectares, onde nós temos alguns piquetes que nós trabalhamos com várias categorias animais, tanto nuvilhas, bois, ovinos, etc. E aqui ao fundo nós temos uma área plantada de MG13 Brauna, uma braquiária de excelente palatabilidade, tem uma digestibilidade em vitro em torno de 51%, é para solo de média baixa fertilidade, uma tolerância à cigarrinha e é um capim que rebrota muito bem na seca, suporta muito bem a seca. A minha direita nós temos a Aruana, que é um pânico, que podem ver aí, está muito sentido, está muito seco. E à minha esquerda nós temos uma MG5, que é uma outra braquiária, que também está muito seco. Então, resumindo, é uma braquiária, tolera bem a seca, tolerante à cigarrinha, produção de massa em torno de 12 toneladas hectare ano, boa palatabilidade, é um excelente cultivar para se ter na sua propriedade. Marcos Jucá é engenheiro agrônomo da empresa e ressaltou as características da braquiária MG13 Brauna. E hoje nós vamos falar sobre a MG13 Brauna, ele é indicado para bovinos e ovinos, nós temos uma altura média de 90 centímetros, onde ele é indicado para pastejo direto e fenação. Podemos observar também que ele é tolerante à seca, onde aqui na região da Baixada Cuiabana, com mais de 90 dias sem chuva, ele está se comportando ainda com produção de massa verde. A sua proteína é de 8% a 12%, aonde ele me dá uns bons índices zootécnicos dos animais que estão consumindo essa forrageira. A sua produção de massa é de 8% a 12 toneladas de matéria seca, onde nós podemos observar aqui que houve uma boa distribuição dessa massa durante o ano, aonde eu posso controlar mais as minhas unidades animais por área. Os talos delas são mais finos e por isso produzem mais folhas, onde tem maior consumo dessas folhas pelos animais, onde venham ganhar mais peso. Outra vantagem desses talos serem mais finos é que é mais uma opção para integração lavoura-pecuária que eu posso utilizá-lo. Excelente rebrote, a MG13 Brauna é uma variedade que, no seu comportamento aqui, foi o que maior teve destaque no período da seca. A MG13 Brauna é comercializada com a tecnologia Série Gold, sementes puras, livres de pragas e doenças, escarificadas quimicamente, tratadas com polímero, fungicida, inseticida e incrustadas, e apresentam excelente custo-benefício. A venda da Brauna é exclusiva do Grupo Matsuda. É um cultivar protegido pelo Ministério da Agricultura. Matsuda, quem usa, não muda. Matsuda.